Há bocado esquecem-me de dizer quando estávamos no Acreduto das Águas Livres. O Acreduto é monumento nacional desde 1910. E só muito recentemente é que os subsidiários, que realmente é aquilo que está mais no município da Amadora, é que foram incluídos nessa classificação de monumento nacional. A Necrópolis de Carinca é o segundo sítio na Amadora que nós temos, ou aliás o único, o arqueológico e o segundo sítio que temos na Amadora, que é monumento nacional também. E este desde 1936. Eu há bocado já fiz uma introdução aqui ao sítio, não sei se tem algumas dúvidas, por isso esta é a primeira gruta para quem entra no espaço, mas é a terceira de Manuela e Helena. Por isso a primeira está lá ao fundo, e elas têm uma configuração semelhante ao ultra-feminino, isso tem a ver com o pensado na vida para além da morte. Os corpos normalmente eram depositados em posição federal, de qualquer modo, como estas grutas foram escapadas já há bastantes anos, os registros não foram propriamente os mais adequados, e é difícil de saber se realmente os corpos que aqui foram depositados estavam nessa posição ou não. em Almada há uma gruta que é a Gruta de São Paulo, que é a maior gruta artificial que possuísse no nosso país, e temos escavações decentes, Porque foi feita pelo homem. Isto foi feito pelo homem. Mas isto foi feito pelo homem, é natural. ...da Câmara, isto que chama-se a Câmara e esta zona ao corredor, e o enterramento estava no certo da vida. Aqui não temos informação, não sabemos quantos indivíduos é que se associam a cada período. De qualquer modo, pelo tipo de materiais encontrados, sabemos que realmente tivemos uma primeira construção, mas duas ocupações de enterramento. Não sei se vocês têm alguma questão, se ouviram aquilo que eu vos disse há pecado quando aqui estivemos. Não, isso não pode, essa dúvida está esclarecida, não pode. Sim, sim, sim. Não é desta que o soltejo. É assim, todos os materiais que foram aqui recolhidos. Uma vez que o professor Manoel Helene era diretor do atual Museu Nacional de Arqueologia, estão todos em Belém. Tchau.